Como ativar o flash no modo vídeo na câmera no smartphone Redmi 13C? Você vem aqui, você seleciona a opção câmera, depois seleciona a opção vídeo e aqui você seleciona esta opção. Pode ver, agora eu ativei o flash, ativei a lanterna aqui no modo vídeo na câmera deste modelo. Espero que este vídeo tenha te ajudado, não esqueça do seu like. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, ative as notificações e veja também outras dicas deste smartphone aqui em nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.